Eu sou Juan Baruque, artista de São João de Meriti, da Baixada Fluminense, e há mais de 20 anos eu atuo em cultura e teatro em todo o estado do Rio de Janeiro. Nesses 20 anos de carreira, eu já atuei em inúmeros espetáculos teatrais profissionais, escrevi diversos espetáculos e também fui responsável pela direção de mais de uma dezena de peças teatrais. Atuando também como professor desde 2012, eu já contribuí com a formação de mais de mil artistas no estado. Pelas minhas pesquisas em artes cênicas relacionadas ao corpo da voz, recebi um prêmio nacional e com o espetáculo Olho por Olho, um monólogo autoral, levei a cultura de um artista de São João de Meriti para vários estados do Brasil. Meu pai corria comigo, eu não conseguia ver quase nada, mas o barulho, o barulho era ensurdecedor. Em novembro de 2022, é de uma felicidade imensa receber o diploma Eloneida Studart pelo reconhecimento da minha trajetória artística no estado do Rio de Janeiro.